A lei é a que existe e já se percebeu que ela tem que ser alterada e tem que ser adaptada às novas realidades e essa é também uma imposição que ela própria considera. E, portanto, é simples de perceber que a atualização normalmente é para melhor, pior já basta assim. Agora, aqueles que não concordam que possamos vir a receber mais dinheiro porque isso decorre do critério da capitação podem sempre fazer uma alteração ou sugerir uma alteração para o metro quadrado. E aí, dada a nossa exigüidade geográfica, se calhar conseguem cumprir esse desiderado. Sabe, eu tenho alguma apreensão quanto aos autonomistas amedrontados. Este conceito de autonomia, amedrontado, tem a ver. Bom, eu não vou reivindicar para a Madeira porque quem está a governar é o PSD e o PSD vai destroçar isto tudo para benefício próprio. Essa não é a minha leitura, apesar de reconhecer que isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Agora, temos que separar as coisas. Uma coisa é a defesa intransigente dos nossos interesses, dos interesses da região. Outra coisa é a forma como o PSD, bem ou mal, aplica as verbas. E aí podemos ir mais longe, mas separadamente. Nada impede que apresentemos nesta Casa iniciativas legislativas que possam manter dentro de determinados limites que a maioria considera, e aqui a maioria também é do PSD, considera pertinentes e que nós exerçamos a nossa fiscalização. São coisas diferentes. Eu não quero levar isto para aquele discurso. Ah, agora vamos lá trazer mais dinheiro para o PSD brilhar e eternizar-se no poder. Já se percebeu que o PSD não se vai eternizar por muito mais tempo no poder. Já se percebeu isso. Isto está-se a desagregar. Agora, não podemos prejudicar os madeirenses para não beneficiar o PSD. Isto é um pouco a quadratura do círculo. E, portanto, obviamente que o Partido Socialista está mais preocupado com o dinheiro que vem para a madeira do que com o dinheiro que fica no continente. Essa é uma preocupação, para mim, central. É verdade que o lençol tem aquelas dimensões e se tapa a cabeça destapa os pés, mas esse é um problema do todo nacional. Não é só da madeira, é do país. E, portanto, temos que perceber o que é que vamos fazer. Mas, quer dizer, nós às vezes criticamos aqui e bem, queixamos da sobretaxa do IRS que vai para o continente e dizemos que ela tem que vir para cá. E agora temos esta prerrogativa que nos permite ter deitar mão de alguma receita a mais da Santa Casa da Misericórdia e achamos que isso é remetor. Bom, é melhor que nos entendamos. Ou querem que o dinheiro venha para cá, ou querem que o dinheiro fique lá. É bom que nós nos entendamos em relação a isso. E, portanto, esta autonomia amedrontada não é a autonomia do Partido Socialista. E, portanto, nós não defendemos isso. Agora, defendemos que têm que ser clarificados determinado tipo de pressupostos. E, se calhar, até vamos apresentar uma proposta nesta Casa precisamente nesse sentido. para regulamentar e termos uma visão mais incisiva sobre a forma como são aplicados estes dinheiros que vão para a componente social. E acho que é isso que devíamos fazer. E acho que devíamos fazer isso aqui. E acho, tenho a certeza, que nós vamos propor aqui isto. E, portanto, esse é outro debate. Esse é outro debate. Aliás, esse até pode ser um daqueles debates mensais. Este até pode ser um daqueles debates mensais que aqui se fazem nesta Casa. Vamos pensar qual é a melhor forma. Se calhar amanhã alguém já vai sugerir isto, antes que eu sequer consiga agarrar na pena para fazer a sugestão. Mas, pronto. Eu também não sou redutor a esse ponto. Importa-me que consigamos cumprir aquilo que se pretende, que atinjamos os nossos objetivos, independentemente de quem beneficia. Porque, em última análise, quem beneficia dos erros e das coisas que se fazem bem nesta terra são sempre os madeirenses. E, portanto, é redutor dizer que o PS vai beneficiar, que o PS vai ser prejudicado ou vice-versa. Mas, de facto, a verdade é esta. E, portanto, nós acompanhamos naturalmente esta proposta e, se calhar, e já aqui ficou evidenciado pelas intervenções que me antecederam, que, se fosse para pensar bem nisto, tínhamos que era avaliar este diploma do ponto de vista nacional e do ponto de vista da sua globalidade e não só da aplicação às regiões autónomas. Mas isso é um objetivo que nós aqui não podemos cumprir porque teria de ser a Assembleia da República, embora o possamos sugerir, é certo? E, neste momento, estamos a fazer as sugestões que entendemos que são as que melhor perseguem os objetivos da região autónoma da Madeira e, portanto, estamos preocupados com o nosso bairro. Acho que esta discussão pode ser levantada também na Assembleia da República, pela maioria que lá existe, exatamente no sentido de repensar isto, porque os exemplos que aqui foram dados também anteriormente, há coisas que não lembra o diabo. Conselho de Ministros e Ministério daqui e Ministério dali, isto é uma coisa absolutamente inacreditável. E estamos nós preocupados que vem dinheiro para a Madeira. Oh, mas que chatice agora vende ninguém para a Madeira. Desculpem lá, as coisas têm limite. Muito obrigado.